Outro ponto importante é a visão. Os gatos vêm em camadas invisíveis que, a olho nu no ser humano, não conseguem ver. Por exemplo, a energia. Se achas que os gatos vêm como nós, estás enganado. Eles apresentam uma visão muito apurada de tudo o que ocorre à sua volta, podendo até sentir as energias eletromagnéticas negativas tanto de nós quanto dos ambientes, da nossa casa, tais como o ódio, a angústia, a raiva, a tristeza das pessoas, a limpeza dos espaços com energias densas da casa. Já notaste que às vezes o teu gato olha tensamente para uma direção e para um espaço aparentemente vazio ou às vezes ele passa horas em torno de um determinado ponto da casa? Isto demonstra que o teu gato provavelmente seja sensível a uma quantidade concentrada de energia negativa e esteja tentando proteger-te e até mesmo limpar essa energia.